Reflexão do Salmo, com o seu José Facu. Paz e bem a todos os ouvintes que estão em sintonia conosco neste dia, na meditação do Salmo 18. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma. Que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. A palavra de Deus é a vida, pois, sobre a palavra que o mundo foi feito. Pela palavra, tudo passou a existir. Por isso, nós devemos sempre estar presente e conhecer a palavra. Que é a palavra que nos conduz, que nos dá a força, que nos dá a garantia de estarmos dentro do projeto do Criador de Deus Pai. Nesse tempo de quaresma, que nós saibamos ouvir as forças que vêm de Deus, para nós vencermos esse tempo e podermos celebrar a Páscoa da vida, a Páscoa da libertação, mas, sobretudo, a Páscoa da ressurreição em Jesus Cristo. Ele é nosso guia e condutor, deu sua vida para que nós tivéssemos vida. Mas para que nós tenhamos vida em abundância, precisamos realizar o seu projeto, que é o projeto que o Pai confiou a Jesus Cristo e Ele a cada um de nós. Temos que ser luz, temos que ser verdade, temos que ser caminho para todos aqueles que precisam de luz, verdade e caminho. Devemos ser os que fazem a diferença dentro da sociedade, porque nós conhecemos e sabemos quem é Deus e por que Ele nos chamou à existência. Pensemos nisso enquanto eu lhes digo, até amanhã, se Deus quiser. Amém. Você ouviu Reflexão do Salmo Com Alceu José Facu O Salmo Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto